Hoje estou com a companhia do... Alain, pra quem não conhece o meu esposo. Quem acompanha lá no Instagram, nos stories mais especificamente, já conhece. Pediram pra que ele viesse aqui acompanhar-me numa rotina de cuidados com a pele. Seguir um passo a passo de cuidados noturnos. É um cuidado bem básico. Ele não é de cuidar muito da pele. Apesar de vocês já terem visto ele usando alguns produtinhos. Faz o básico do básico. Ultimamente ele tem aplicado um produtinho aqui pra cuidar do milho, né? Mas é... Tem muito não, né? Você começou me dando lá pra eu aplicar o algodão. Agora parou o doce. É o sandrão. A gente vai começar com sabonete facial. Toma aqui o seu. Olha o toque aqui. Ah, tá. Não vou falar sobre isso não. Mas tá bom, vamos lá. O meu é azulzinho. Fora ou fora ou fora ou fake? A minha é fora ou fake? A minha é fora ou original? Isso é Avon. Avon Alfa. E o que você quer dizer? Essa é a versão da Avon. Ou ela vai usar pela primeira vez. Essa esponjinha de limpeza. Você já conhece. Eu trouxe aqui duas opções de sabonetes faciais. Tem o da Avon. Sabonete de gel de limpeza facial. E a versão da Simple Cada um vai usar um Como a gente tá pra gravar Vou umedecer aqui com o borrifador Lembrando, gente Que não tem muita seriedade nesse vídeo Apesar de já conhecer os produtos e utilizar Igual a lã não A questão é mais descontrair Porque vocês queriam ver a reação dele No cuidado facial Eu não conheço nada disso aqui Praticamente isso aqui eu conheço Isso aqui é o único Dá pra ver aí leite de colônia É o que eu passo com o algodãozinho Vou ter que molhar antes Vamos perder tempo Tem que ir na pia Dá uma borrifadinha aí Molha muito Assim Molhar Tá toda molhada Ah, menino, é pra molhar Vai com fé Vai Tá bom Como se estivesse lavando o rosto na pia Isso aqui é eletrônico Caiu água aqui Não tem problema Isso não vai mudar choque, não Não, tô perguntando porque Tá tampadinho Não tem problema nenhum, não Só vou botar algumas gotas Mostra ele pras meninas Eu que coloco? É, já pode colocar Tá bom, tá bom Vou usar a bomba Agora você vai apertar aí no meio Aperto mais Não, mas ele não parou Ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo É pra vibrar Aperto no mais faz o que? Esfrega no rosto Vai, mas isso aí Vai, mas isso aí Esfrega Não dá choque, não? Não, gente Pelo amor de Deus Vai esfregando assim Você vai massagear Isso aqui vai potencializar A limpeza facial É gostosinho Meio que massageia a pele Tô fazendo certo? Pode ir com fé, tia Ah, mas eu tenho barba aqui Aqui não Não, você só vai nas áreas Onde não tem barba Tá aqui o fake também? Não dá choque, não? Eu tô com fake, não? Então não tem risco do fake Não dá choque? Eu não sabia que esse troço tremia, não Não, você vê todo dia na pia Eu juro pra você que eu não sabia que isso tremia Eu não sabia que isso tremia A diferença você vai sentir na hora que eu lavar o rosto Por quê? Qual a diferença? Ele limpa a pele no profundo Então, por que que tu não me mostrou isso antes? Você faz isso tudo de bom Você vê que eu tô cheio de coisinha na pele Por que 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 tu não... Por que que você não se interessa? Você nem sabia que isso mexia? Faltou alguém me apresentar O que você tá sentindo? As sensações são diferentes É engraçado Tá tudo tremendo aqui É interessante É como se fosse relaxante Que negócio de aquela massagem relaxante, não tem? Parou o meu Meu também Igualzinho Então passou de um minuto Ó, e volta É o tempo suficiente Um minuto, mais ou menos Gostei É bom Se eu ficar deitado, você fizer pra mim É tipo uma massagem Não, que eu vou ser Quem faz isso deitado? Na pia Até agora, só a sensação normal tá lá no rosto Meu Deus Por enquanto, tem esse feeling Agora que vai dar pra ver, né? Vai, passa a mão agora sequinha no rosto O que você tá sentindo? É a pele mais macia É mais gostosa É macia Sem pressão minha também Eu não costumo ficar passando a mão no rosto Não sei se era assim, se não era Mais brilhosa, assim, meio vissosa É Gente, a pele fica imediatamente Imediatamente lisinha Não é possível que você não sentiu isso naquela hora Eu não costumo ficar passando a mão no rosto Eu não aliso muito, não Só pra fazer a barba mesmo Olha, olha, olha só Que é bem lisinha Você quer também skin care, filho? O que você quer? Que skin care, bebê? Não, sem brincadeira A pele fica absurdamente É, eu acho que tá mais clara Lisinha, limpinha Olha isso Acho que faz uma semana que eu não uso esponjinha, gente Surrei a mão, pelo amor de Deus Fica mais lisinha Tá, acho que tá mais lisinha Tô gostando A gente vai fazer um negócio assim Básico, mais ou menos Pra ele também conhecer os produtos Vou botar ele pra usar máscara facial Essa daqui é o Urban Skin Detox Argila da Nivea Já apareceu aqui pelo canal O Alan tem a pele oleosa Então ela tem essa promessa de reduzir Não só a poluição Como a oleosidade da pele Vai ajudar E vai potencializar essa primeira Faz isso tudo Tu nunca me ofereceu Pois é, vai fazer aqui Vai prender E vai fazer sozinho Fazer em mim? Não, você faz Não, faz em mim É melhor não Faz você pra prender Ó, daqui Vai seguindo, ó Vendo ali, ó Vai espalhar em todo o rosto Não na barba, tá? Claro É cheirosa E é uma máscara esfoliante Nariz também? É, é esfoliante Tem tipo uma areiazinha, né? Uhum Ela esfolia Não esfrega não Só passa assim Devagar Tô igual aqui Que cara do desenho Tem metade do rosto é Eu não sei qual desenho Metade do rosto é É igual um metal Não vamos ficar muito tempo Por quê? Ela queima, não queima? Tá ardendo Ela arde um pouquinho A gente fez essa limpeza potencializada Mas não concentra muito Num lugar só não É pra espalhar E não esfrega Só espalha Então deve ser isso Que a minha tá ardendo É Você deve estar esfregando Mas ela arde sim Arde um pouquinho inicialmente E depois passa Já tá bom, né? Ela é de ação de 3 a 5 minutos Mas a gente não vai ficar Esse tempo todo não Porque Tá ardendo Espera secar um pouquinho Espera uns minutinhos E a gente vai remover Passar os 3 minutos O negócio é ruim até De sair da mão Eu não tô acostumado Isso é o que? Argila? Tem argila Tem argila? Não tem Contém argila Nossa, tua pele tá mais jovem Tá mais jovem? Tá mais jovem? O que que tu achou? Só achou que demorou muito Pra me apresentar isso, né? Tu já podia ter me oferecido Todos os dias Você vai na pia Você encontra tudo É só pegar O que é meu é teu O que é teu é meu Tô sentindo uma pele mais Cedosa Mais hidratada Tô gostando Segunda etapa concluída Com sucesso Ela está gostando Pelo visto Tô achando bem mais lisinho Tô até se olhando mais A pele mais claro Tá muito lisinho Não lembro, não lembro não Passar a mão assim e sentir Ó, os mínimos vão sair tudo isso E continuar fazendo Então continua Então continua Então agora a gente vai pro terceiro passo Que é a aplicação do tônico Eu tô aqui com a versão da Simple É uma versão um pouco mais suave Que não contém álcool Vocês já viram ela lá pelos stories Utilizando o leite de colônia Que é um produto que eu também adoro utilizar Há muitos anos É uma destringente E contém álcool na sua composição Como ela não tem o costume de limpar a pele Todas as vezes O algodão saia Bem suja Assustador Mas a pele ficava limpinha Bem fresca É, ficava bem melhor Eu acho que de repente Hoje nem vai ficar tão escuro assim Porque fez tanta coisa já Pois é Então no caso de hoje Eu não indicaria ele usar essa versão Porque a pele tá bem limpa E se aplicar esse daqui Vai sentir mais sensibilidade Tá bem lisinha É, pode ser Tá bem limpinha Vai até machucar Então essa A versão da Simple Vou pegar o algodão aqui O algodão tem que ser Vou te ajudar Lógico que tem que me ajudar Eu não tenho a menor ideia De como faz isso Toma Só passar no rosto Normal Vai ser o último passo Antes dos hidratantes Pro rosto Narizinho Gente É pra eu ter Tanta coisa Pra ter cuidado aqui Com a minha pele Não é Você tem que despertar interesse Querida Você vê todos os dias Você sabe que é problema Do seu marido O que você tem que fazer Ai, já alimento Já faço arroz Já faço roupa Um porco vive só de comida É, Zé Porquinho Tá bom, né Tá clarinho Olha a diferença, hein Não, mas se passar o leite de colônia Eu acho que ele arranca Não, não posso ver Quer ver? Não tem mais não Não tem Conferir de fato Se tá limpa ou não Essa pele Porque nas vezes Que ele removeu É mesmo Não, passa mais Passa direito Já que vai conferir Não, mas aqui na teste Quando eu passava Já vi ele Preto Ó Ó Quer ver o teste agora? Ó Ó Ó Vou no pescoço Filha Se não sair preto daqui Eu aposto quanto for O pescoço O pescoço vai sair preto Ele já foge do nosso alcance A gente não fez ali Ai Nossa Parece que eu tô maquiado Eu tirei maquiagem É a base de sujeira Era pra gente ter passado a esponjinha aí também O pescoço é o mais sujo O mais caracudo Chega não Não vai mostrar É Vou mostrar Vou mostrar Gente Faz com tom banho Olha isso aqui Olha isso aqui Tom banho esfrego Pra sabão Não adianta Por isso que eu gosto Eu gosto desse negócio aqui A gente não fez ele fazer aqui O foco tá aqui Tá bom Não, agora é um cremin pros olhos Ele tá seguindo Arrisca os meus cuidados noturnos Eu vou fazer Você vai fazer Tô achando que eu vou fazer todo dia No momento Eu tenho testado o Reptilift Olhos Que é a versão da L'Oreal Com ácido hialurônico E seguir a risca O que muitas de vocês apoiaram Vai pegando isso aqui É bem pouquinho Na olheira É, na olheira Vai dar batidinhas Ele promete diminuir as linhas Rugas Isso Eu não esfrego Não Não, dá batidinhas Ele diz ser um produto Que age com preenchedor Se cair dentro do olho Não tem risco Não é pra cair dentro do olho Tá, mas sim custar Vamos supor Não vai custar Escapola o dedo Vai lá E aí Posso ficar cego? Não, não vai Não vai ficar cego Eu tenho testado durante esse tempo Que é mais ou menos o que? Acho que duas semanas Apenas desse lado aqui Nessa olheira Eu falei pra vocês Comentei essa sugestão E muitas apoiaram Você pode seguir pro outro olho E daí Eu não tô vendo muita diferença Eu acho que vocês também notariam Sim, quanto é diferente Um olho pro outro, né? Quanto a preencher mais um do que o outro Ainda não vi nada Nem amenizar as linhas Porém Quanto a hidratar No sentido que de fato Ela tem ajudado a hidratar Então basicamente é isso Até o momento Gostou? Ficou? Gostei Quer dizer, não lavo Nem cheiro tem E deixa eu ver aqui Ele parece um primezinho Agora eu lavo o rosto de novo? Não, não Ele vai ficar aí Ele vai agir durante a noite E a gente vai finalizar Com o hidratante facial O Alan com a versão dele Que ele tem testado Que é um pós-barba da Nive É isso que eu ia falar Isso é pós-barba Ah, rosto também Rosto, mão Nunca tinha lido isso aqui A chave era só pós-barba É sério? Ele é um creme 4 e 1 Na embalagem diz que é pós-barba Já foi Vou acabar rapidinho agora Isso aqui, eu não sabia Eu só uso como pós-barba Eu acabo de fazer a barba Apesar dela achar que Barba O homem barbudo não faz barba Faz Essa parte de baixo aqui Você tem que tirar Senão ficou horrível E alguns detalhezinhos aqui Para desenhar Não acho nada Só acho que demora Demora muito Deixa você falar Se tem uma barba grande Para que faz aí? Para que tem que fazer? Se eu não fizer Você vai ver como é que fica Então, vamos lá Eu aplico Quando eu acabo de fazer Eu aplico nas regiões Onde passou a lâmina A lâmina A gilete Passando aqui E fica tudo certo Hidrata? Refresca? Como que ela age? O que você sente? Como que é? Arbeniza? Tipo uma refrescância Você sente refrescar Eu acho também Eu acho que tampa os poros Quando tem algum tipo De sangramento Na barba com muita pressa Às vezes corta Um pedacinho Aí você passa ali Prefiro o perfume O perfume que tem álcool Já arde logo Já tampa Mas tem gente que não gosta Que tem a pele mais sensível Mas você aqui está adiantando Então pega esse creminho Você vai finalizar Hidratando o rosto E eu vou finalizar Com o creme noturno Da Nível Que eu já compartilhei com vocês Sobre ele É o produto noturno Que eu tenho usado no momento Ajuda não só A hidratar a pele Como também deixar mais Um pouco mais firme De certa forma Pode aplicar É assim que você faz? Tem que passar assim? É, aplica Antes de espalhar É assim? Vê se está com a mão Deixa eu ver Está bom E assim, com a mão mesmo Está com a mão assim Vai massageando Ah, com as duas? As duas Que é mais rápido Cuidado com o olho Está atacando o olho Está assim Seus cílios aqui Não tem que ser suave não Pode ser passando normal É A sensação na pele Não está lisinha? Está, está escorregando mais fácil Não é? A pele parece que recebe melhor Depois de uma limpeza facial Desliza Com a maior facilidade A pele renovada Total A minha então Primeira vez na vida Passar aqui embaixo também Tudo hidratado Está legal, está? Está? Bem legal Pizinho Gostei Vamos finalizar Decentemente? Complicar o hidratante labial Nossa Não vi tanto Eu acho que nem sei lá Mede em pé Da nível Vai sentir o lábio mais hidratado Só passar Como se fosse uma manteiga de cacau Vai agir hidratando A noite e a noite Mas você quer manteiga de cacau? Como se fosse Tem outros componentes Mas mesmo a família Se for analisar Pronto Amanhã você vai acordar Com os lábios Nove e nove Amanhã eu vou acordar Uns dez anos a menos Sei lá E é isso E aí O que você achou? Difícil? Não Eu tipo assim Perde um tempo Eu acho que Eu tenho muita vontade De fazer isso todo dia Para cuidar da minha pele Eu não cuido nem um pouco Da minha pele Tenho muita vontade Mas o tempo que perde Eu não sei Não sei se eu Está vendo? Não é culpa minha Se você chegar com tudo direitinho Se vamos lá Vou cuidar da sua pele Amor Vai rolar Vai com certeza Todo dia E você vai ter um marido Com a pele novinha Ah Não está bom E esse foi o vídeo de hoje Cuidado facial noturno Com a companhia do Alain Pela primeira vez Em seu skin care Não é a primeira vez Não é a primeira Que eu já usei O leite de colônia Com algodãozinho Tirei a sujeira e tal Não é a primeira vez Completo Completo Com certeza é a primeira vez E nem imaginava Que era Que tinha isso tudo Todos esses passos Achava que era Um, dois produtos No máximo Já vi você com essa máscara Preta na cara Mas não sabia Que era assim Tanta coisa Tipo assim Eles veem a gente Fazendo todo o processo Mas aí eles não sentem Sabe o processo Eles veem Não, não é isso Não para pra ver Deixa eu ver Ela aplicou isso aí Calma aí Deixa eu ver Não tem como Nenhum marido Vai ficar lá olhando O que que está aplicando Não, mas eu chego no quarto Ele lá Vem ela com os creminhos Os creminhos Vem ela Chegando É todo dia Não é uma coisa Eu não sei o que é aquilo O que que ela passa Eu sei que é cheiroso Ela vem Com os creminhos Passando Passando Mas eu não sei O que é isso tudo aqui Não sabia Que tem esse monte de coisa não Então é isso Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Compartilhei com vocês A minha rotina de cuidados noturnos Do momento Trouxe o Alan também Para compartilhar Essa sua primeira experiência Se tem marido que usa Para eu não me sentir sozinho também Não quero ser o único A estar fazendo isso Se tiver alguém Comenta aí Fala Ai meu marido também Eu vou me sentir mais feliz com isso Com certeza tem Pode ficar tranquilo que tem Eu vou esperar elas falarem Eu vou me sentir melhor assim Então tá bom Se você gostou do vídeo Não se esqueça Clica aqui no gostei Dá o like Se inscreva no canal E a gente se encontra No próximo vídeo O Alia tá todo o tempo aqui Tadinho Tem que aparecer Tô vendo esse negócio O que que tá acontecendo Fala com as titias Fala Ai gente Você vai ter cuidado também Com essas pelas Que cheiro é esse? É a pera Não tá acostumado A sentir esse olho na minha pera Não tô Tchau Grande beijo Fiquem com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau E vai por coca Eu vou pode ser Tchau E vai por coca